É o 130 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 E de costa Nem melhor, nem pior Apenas diferente Vai encarar Vai encarar Oi, no pique da malha molência Que ela vai sentar com a chota No pique do 130 Que ela entra na piroa Vambora Aquele pique Piquezinho do 130 Vai, vai, vai Ele pique Vem aquecendo É setecentas por minuto E vou gastar Vem aqui, velho Só vou socar Bota, bota, botadão No seu xérecão Xérecão, xérecão Xérecão, xérecão Eu só vou botar Bota, 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 dá Bota, 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 cê secreão Faz a toxa transforming O piquezinho do 130, ela vai sentar na pista Me fuder aqui em Caxias, me fuder com os amigos da firma Tô boladão com essa novinha, que vem pra base ficar de gracinha Me fuder com o DJ Costa, me fuder com os amigos da firma Me fuder com a time acerta certinho, pode vir tranquila, neném vem sem medo Me fuder com a manhã machucar tua buceta, me fuder com a manhã vai furar teu bloqueio Tô boladão com essa novinha, que vem pra base ficar de gracinha Me fuder com o DJ Costa, me fuder com os amigos da firma Ai que delícia, muita danalina, piroca entrando, sentando por cima Vai for de tempo, tô perdendo ali, não pode não parar da surra de pico Ai que delícia, muita danalina, piroca entrando, sentando por cima Vai for de tempo, tô perdendo ali, não pode não parar da surra de pico Me fuder com a manhã machucar tua buceta, me fuder com a manhã vai furar teu bloqueio Toca na minha buceta, vambora Mano no peitinho Mano no peitinho Ô irmão no cu Vambora Mano na xereca Mano na xereca Mano na xereca Mano na xereca E agora mudou Mano no cu Mano no cu Mano no cu Mano no cu Mano na xereca Mano no cu Mano no cu Mano na xereca Mano no cu Mano na xereca Não te ama, mente pra você Patrocina um lança só pra poder te comer Que ele pica, ó Vem aqui, véi Ica de cunha Matos tá vinte e dois, ele não te ama Mente pra você Patrocina um lança só pra poder Seguro Pai, pai, pai Com a palma da mão no chão Joga esse rabietão Pai, ele pica Toca, 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 toca Toma Toca, toca na minha buceta Toca, 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 toca Toca, toca, toca na minha buceta Chegou a hora de movimentar Chota Pai, pegazinho Pela coisa da puta Chama a costinha malvadar Tchau Você é médico, você é médico, você mete 2 Vai socar na minha buceta Te liguei de 4, de 4, de 4, de 4 Vem, vem, cheio Acorda, rapido, rapido, rapido Apera, aí a peraia... aí! Sota que ele pique! Aí! Todo respeito, toca um pouquinho de grave aí, taca! Eu vou botando, eu vou botando Ele pica, ele pica Piquezinho do escrito Eu tô aguentando Me botar, me botar, me botar Me botar, me botar Me botar, me botar Vem bocetear Vem bocetear Vem bocetear Não vou botar não, não vou botar não vai Fica de quadrão, vambora Bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Tá escudo, tá escudo, tá escudo Eu quero é fuder, 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 fuder Oi vai que cano pra tropa Quero ver você sentar Você senta, você senta, você senta Você senta, você senta Oi quero ver você sentar Você senta, você senta Você senta, você senta Você senta, você senta Quer fuder, 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 arreganha Vambora, arreganha, arreganha, arreganha Vambora, joga chato e se arreganha vai E se arreganha vai, e se arreganha Lá vem elas de novo, fuma, fuma sem parar Tá querendo o criminoso, tá na praça em coçar Depois de baforar o lance, o tesão dela aumenta Fode ela, costa, mais caçado do sistema Fode ela, costa, mais caçado do sistema Fode, 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 fode Fode, 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 f Caralho, dei sorte vou fumar da brava, fudendo forte Caralho, dei sorte vou sentar na pica, fudendo forte Vou sentar na pica, vou sentar na pica, vou sentar na pica Pois senta na pica, vou sentar na pica, fudendo forte Outra intenção está vinte e dois Fica de quatro Mudei uma botada Atualado É que essa mina é porra louca e sabe que o Costa é delinquente Tá louca pra fuder comigo? Tá louca pra dar um punch? Eu vou enguiçar tua xerê, pode de coxa me enguiça, pode de coxa me enguiça, vambora, clipica, vem aqui vem Por força eu te machuco porque eu sou um pouco bruto, pouco jeito, você gama de tanto prazer na cama De quarto te botando, tô vendo, tô delirando, de ouvindo falando, não para que eu tô gozando Ela disse que eu faço gostoso, me pediu com mais jeitinho pra poder gozar de novo Começou no beijo, depois terminou na treta Foi língua com língua e piroca na buceta Vai ficar de quatro, faz o movimento, joga a buceta pro coste Joga a buceta pro coste, faz o DJ Costa me enguiça Joga a buceta pro coste, faz o DJ Costa me enguiça Ó estado que é bom, ela senta na piroca e dá o cuca mão no chão Mas na cama fazendo amor, ela vem cheia de tesão Vai! Você tá na piroca e dá o cuca mão no chão Você tá na piroca e dá o cuca mão no chão Que delícia, mulher vai! Tá na piroca e dá o cuca mão no chão Você tá na piroca e dá o cuca mão no chão Tenta com a bucetinha, 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 bucetinha Vai novinha, joga a chota, daquele jeito maluca Vai novinha, joga a chota, daquele jeito maluca Vai puta, desce e cabona Que ele pique, que ele pique, ó Vem que vem Vai novinha, joga a chota, daquele jeito maluca 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 O DJ Costa convocou e disse que a meta é essa Aqui em Caxias Ele vai estourar tua tcheca Ele vai estourar tua tcheca Filho na puta Bucetinha, 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 me posiciona, fica de quartão, vai, bota a palma da mão no chão, vem aqui vem, joga esse rabietão vai, joga o bucetão Bucetinha, 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 bucet Vem fudu, vem fudu, vem fudu Vem fudu, vem fudu, vem fudu Vem tacando essa bunda, perde o de mim Vem tacando buzito Vem tacando jereca Só putaria, oi Toma toma, toma toma Jogando no shopping Toma toma, toma 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 toma, toma 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 toma, toma toma Os menor tá afim de comer ser Toma toma, toma 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 toma, toma 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 toma, toma toma Vem fudu, vem fudu Vem fudu, vem fudu Vambora Essa novinha é duvido e maluquinha Falou no meu ouvido que ela viu Vambora Eu não acreditei Caralho, o que que é isso? Então brota na minha base Cê pra fuder comigo Alô, Artuzinho Se brecha é essa, Artuzinho arranca o teu cabaço Se brecha é essa, é sequência Eu não acreditei Quem quiser me contratar é só falar com o meu parceirinho LR da VGB Produções O número é 98241048 98241048 Só falar com ele que ele vai te atender da melhor forma Breve, breve tem mais E esse é o PIC